Olá, pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu quero ter uma conversa com você hoje sobre a convocação pela Polícia Federal dos filhos do presidente Jair Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, foi o deputado federal mais votado do Brasil, e o Flávio Bolsonaro, que foi o senador mais votado do Brasil. Claro que essa votação aconteceu a reboque da liderança do próprio pai, que naquele ano de 2018 foi eleito presidente da República em segundo turno, evidentemente. Ele alega que as eleições foram fraudadas, que ele poderia ter ganho no primeiro turno. Bom, mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que naquele ano de 2018 já começou na própria campanha o desmonte da imagem do presidente Jair Bolsonaro. Se você estiver ouvindo algum ruído ao fundo, não se preocupe. Nós estamos em Autos, que é uma cidade bucólica, onde as pessoas ainda criam gado nos seus quintais. Então, é isso mesmo que você está ouvindo. Mas olha, pessoal, os filhos do presidente foram intimados pela Polícia Federal no processo que é movido em face do presidente da República, em face de suposta utilização indevida da máquina pública, interveniência do presidente na Polícia Federal. E, além de tudo, nós temos um outro caso notório que envolve investigação, não sobre, mas contra o presidente da República, que é aquele caso da suposta rachadinha, ou, eu estou dizendo suposta, porque não resta o trânsito em julgado. A gente só pode dizer efetivamente quando houver trânsito em julgado. Mas houve, segundo acusações do Ministério Público, depósito de R$ 89 mil por parte do senhor Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama Michele Bolsonaro. Então, os dois filhos do presidente foram intimados pela Polícia Federal a depor sobre casos que dizem respeito a investigações em andamento. E a única pergunta que eu faço em função dessa convocação é porque nós tivemos, e eu não estou aqui também querendo dizer, que não se deva investigar o presidente da República, que não se deva investigar a suposta participação dos seus filhos em atos de corrupção. É claro que se deve. É claro que se deve investigar a participação do André Siciliano, que é o presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, deputado estadual do PT, e que movimentou, de acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, cerca de R$ 50 milhões em suposta rachadinha, mas cuja notoriedade só recai sobre o filho do presidente, que deve ter movimentado em torno de R$ 1,5 milhão, R$ 1,8 milhão. Isso não o torna menos culpado. Mas é preciso que não haja dois pesos e duas medidas, nem no tocante à investigação do Ministério Público e da Polícia Federal, e muito menos no tocante à divulgação desses fatos pela imprensa brasileira. Porque a gente não vê a imprensa brasileira praticamente... Você já tinha ouvido falar no André Siciliano? Você conhece o caso do André Siciliano? Eu vou deixar aqui no link informações para que você pesquise, aqui na descrição, um link para que você pesquise sobre a atuação nefasta do André Siciliano no tocante à rachadinha e que ninguém da imprensa comenta, ou praticamente não comenta. São dois pesos e duas medidas no tratamento da imprensa, mas que não podem prevalecer no tratamento do Ministério Público Federal e muito menos da Polícia Federal. Eu acredito que o presidente deva ter cometido erros, tanto ao longo do seu mandato como deputado federal, como vereador. Ele foi, antes de ser presidente, 28 anos de mandato, como vereador e como deputado federal. Foi eleito numa situação completamente inusitada. Ele praticamente não fez campanha no primeiro turno. Eram oito segundos. O que é que dá para dizer em oito segundos? Vamos tentar aqui. Meu nome é Tony Rodrigues. Muito obrigado por você me assistir. Eu sou o candidato a... Pronto, acabou os seus oito segundos. Ou acabaram os seus oito segundos. O que é que se diz em oito segundos numa campanha presidencial? Quer dizer, de tudo o que se depreende, foi uma campanha levada pelo próprio povo e talvez tenha sido esse o maior erro do presidente Jair Bolsonaro. Não tendo base política nem no Congresso Nacional e nem nas oligarquias regionais que ele derrotou praticamente sozinho, terminam sendo alvo fácil de todas essas corporações empresariais, corporações midiáticas que fazem parte de oligarquias também regionais. Se a gente analisar a sua regionalização ali naquela região de transformar o Sul e o Sudeste em verdadeiros donatários dessa grande capitania hereditária que é o Brasil. Então, eu acho, pessoalmente, que o seu maior crime foi ter ganho essa eleição sem o concurso destas pessoas, sem o concurso destas figuras, de muitos dos jornalistas de maior impacto e de maior importância dentro das redações que, de maneira bastante visível e até denunciativa, apoiavam o candidato da, hoje, oposição, que era o senhor Fernando Haddad, do PT, e cuja eleição, cuja vitória, contribuiu para colocar por terra um plano de conquista do poder, um plano de dominação da política brasileira que eles arquitetaram ao longo de vários anos e que começaram a colocar em prática em 2023, colocando na Suprema Corte do Brasil, o Supremo Tribunal Federal, uma maioria de ministros condescendentes com as práticas irregulares do PT para, no futuro, quem sabe, dar o mesmo golpe de Estado que foi dado na Venezuela pelo senhor Hugo Chávez, onde as eleições supostamente democráticas têm apenas o arremedo de democracia. Enfim, esse foi, sem nenhuma dúvida, o grande crime do presidente Jair Bolsonaro, porque eu nunca vi ninguém convocando filhos do ex-presidente Lula, e a gente sabe que há deles que enriqueceram visivelmente, notadamente milionários hoje, tornaram-se sócios de multinacionais, de conglomerados empresariais do próprio Brasil, e, na verdade, começou-se a fazer uma devassa sobre a vida empresarial destes elementos ligados ao PT e ligados ao ex-presidente Lula, são filhos do ex-presidente, e nunca ouvi dizer que nenhum deles tenha sido intimado a prestar depoimento sobre os inúmeros crimes de corrupção perpetrados durante os governos do PT. Os filhos do presidente também cometem um crime gravíssimo, serem filhos do presidente. Se você gostou do nosso vídeo, que é verdadeiro, se você gostou do nosso vídeo, que analisa os fatos com base na verdade, claro que a verdade não pode ser absoluta, não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade do que realmente acontece. Deixe o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.